Fala, gente! Aqui é o professor Patrick Gomes, professor de Biologia. E, gente, a prova do ENEM é domingo e eu tô tomando a liberdade, tá? De vir aqui dizer pra vocês a minha aposta, né? Eu posso errar tudo, mas posso acertar alguma coisa, né? Então, se você não estudou alguma coisa que eu vou dizer aqui, tá? De repente, dá uma conferida, pode te ajudar bastante, tá? Tá? Selecionei aqui alguns temas que eu considero que você possa encontrar domingo na prova. Não vou dar uma aula sobre cada um deles, mas dizer pra você o que, desse ponto, eu creio que possa cair na sua prova. Pra você, de repente, aí, dar uma bisoiada aí, tá? E, claro, meu foco aqui, mano, é ajudar, tá ligado? Eu tô aqui pra ajudar, parceiro. Pode cair qualquer coisa. A gente tá vendo aí o professor fazendo revisão de todo jeito. Pode cair o que ele tá dizendo também, como pode não cair, tá? Aqui é tentativa e erro. Então, olha só, gente. Primeiro ponto, DNA, RNA e proteína. Mano, é impossível ter uma prova, hoje em dia, de biologia. Vamos combinar? Que não cai isso daqui, galera. Pelo amor de Deus, homem. Não é questão de, ai, vai cair ou não. Cai. Cai diretamente ou indiretamente. Por quê? DNA, RNA e proteína é a base da biologia. Não existe prova de vestibular, prova de qualquer coisa que não caia DNA e RNA. Então, é bom identificar aí a diferença de DNA e RNA. DNA, fita dupla, RNA, fita simples. A questão que DNA carrega as informações genéticas por meio dos seus genes, que, no caso, acontece o processo aí de transcrição, produz a molécula de RNA. RNA, e essa, por sua vez, é utilizada para o processo de produção de proteína. Lembrando que o RNA passa por um processo de maturação, chamado de spliance, onde remove os íntrons, une os esons, para poder a informação ir lá bacana para o ribossomo, onde acontece aí a tradução, tá? E diversos mecanismos podem regular a produção de uma proteína, tá? Então, de repente, você pode encontrar uma questão que tem esses pontos de regulação de proteína. Então, tudo pode alterar a sequência de aminoácidos que iria formar uma proteína. Inclusive, tem algumas doenças genéticas que envolvem aí a alteração de um aminoácido, que, no caso, aí é anemia falciforme. Proteínas que são moléculas, nossa, que executam diversas funções. Dentre elas, temos a enzima, que é uma proteína catalisadora, ou seja, diminui a energia de ativação e acelera a velocidade das reações químicas. Então, de repente, você pode encontrar um gráfico falando aí acerca de alguma enzima, tá? Olha aí a questão de enzima, de sistema digestório, proteína, de fisiologia humana, como a hemoglobina, por exemplo, que é a proteína presente nas hemácias, e a mioglobina presente nas células musculares, tá? Que acabam aí também transportando oxigênio. Importante destacar que o DNA se duplica na fase S da intérfase, e que se acontecer qualquer mecanismo incorreto com o DNA, ele pode, de repente, aí ser duplicado da forma incorreta. Então, vai aparecer aí metástase, câncer, que surge proveniente disso daí, tá? O RNA, que tem três tipos, RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador, já caiu em provas de vestibular do ENEM, por exemplo, a questão das ligações, né, que são específicas, e a adenina se liga à timina, tá? A agulina se liga à citosina, a questão de RNA, que também tem uma diferença aí com relação à ausência de timina, então tem uracila, então é bom vocês verificarem isso daí, tá? Com relação à função de organelas, toda prova de vestibular cai diretamente ou indiretamente em alguma organela citoplasmática, e já caiu de tudo na prova do ENEM, inclusive pode repetir de novo alguma organela que já caiu, então mitocôndria, respiração celular, organela que tem origem a partir da mãe, na verdade, a questão de cloroplasto, uma organela fotossintetizante, que as plantas possuem cloroplasto, que dentro do cloroplasto tem a clorofila, célula animal não tem cloroplasto, célula animal não tem parede celular, tá? Pode de repente aí cair uma questão sobre parede celular, parede celular quem tem é planta, fungo, alga e a bactéria, tá? Animal não tem parede celular, importante destacar isso, Aposto também que possa cair uma organela bem famosa como lisossomos, que é uma organela que atua no processo de digestão celular, ou seja, quando uma célula faz fagocitose, forma-se lá o fagossomo e acaba digerindo aquele antígeno que foi englobado pela bactéria, tá? Antígeno é aquilo que o corpo reconhece que faz mal, tá? Anticorpo é proteína, tá? Sinalizadora para poder as células imunológicas irem lá e meteu o barato nesse componente, tá? Outra organela que de repente possa cair é o retículo endoplasmático liso, que em células musculares mudam de nome, tá? É bom você verificar esse nomezinho aí, retículo sarcoplasmático, que armazena cálcio e é importante para a contração muscular, tá? Com relação à divisão celular, eu creio que possa cair uma questão sobre meiose, falando justamente de gameta, lembrando que planta não produz gameta por meiose, planta produz gameta por mitose, o esporo da planta surge por meiose, e meiose é uma divisão celular que não é que vai gerar gameta, tá? Não é esse o conceito, meiose é uma divisão celular onde uma célula mãe produz células filhas com a metade de cromossomos que ela possui, então ela só acontece com células diploides, então meiose é uma divisão celular onde uma célula diploide origina quatro células haploides. Lembrando também que a meiose são duas divisões sucessivas, então tem meiose 1 e tem meiose 2, tá? Lembrando que existe um mecanismo, dois mecanismos que acontecem na meiose que geram variabilidade para as células ficarem diferentes, que no caso é a separação dos cromossomos homólogos e o crossing over. No caso, primeiro o crossing over e depois a separação dos cromossomos homólogos é uma característica marcante aí da meiose, beleza? Outro ponto que eu considero que aqui muitos vão discordar, sim, boto fé que possa cair alguma coisa de histologia falando sobre câncer de pele, importância de cuidar da pele, beriribararabororô, tá? E a pele, uma camada formada aí por diversos tecidos, tem a epiderme, tecido epitelial, tem a derme, tecido conjuntivo, e tem a hipoderme, tecido também, tecido também, eu esqueci agora com o nome do tecido da hipoderme, tá? Mas eu acho que é também tecido conjuntivo, tá? Então, é importante você estar atento a isso, beleza? E, claro, a pele, por ter várias camadas, a primeira camada da pele, ela é formada por células mortas, tá? Que vão morrer, na verdade, a pele, as primeiras camadas da pele, elas são células que têm características bem específicas, e a primeira camada é formada por células mortas. Lembrando também que o tecido epitelial é um tecido avascular, e quem nutre o tecido epitelial é o tecido conjuntivo, tá? E existem diversos tipos de tecido conjuntivo, dentre eles o tecido adiposo. Também considero que possa cair, falando alguma coisa com relação a excesso de peso, de repente, em um animal ou em alguma pessoa, tá? Alguns animais têm uma grande camada do tecido adiposo, animais que vivem em regiões muito frias e que passam períodos sem se alimentar, e o tecido adiposo ele armazena gordura, é um tecido formado por adipócitos. Então, armazena aí a gordura, e a gordura é o lipídio. Lembrando que lipídio é um componente orgânico, insolúvel em água. Existem diversos tipos de lipídio. Esses lipídios que você fala tanto, que é óleo e gordura, fazem parte aí dos triglicerídeos, dos triglicerídeos, que é formado aí por ácido graxo, tá? E glicerol. Lembrando também que a membrana plasmática das células possui fosfolipídios, ou seja, o lipídio também está na composição da membrana plasmática. Lá então, lá tem duas perninhas de ácido graxo, e o glicerol está lá na cabecinha do fosfolipídio. Então, o tecido adiposo armazena gordura aí, e é um tipo de tecido conjuntivo, tá? Com relação a seres vivos, eu boto fé que possa cair um ser vivo, e de repente possa cair protozoário. Está todo mundo falando sobre vírus, tá ligado? Mas eu penso que possa cair protozoário. Então, de repente, protozoários são organismos eucariontes, tá? A grande maioria, se não todos, são unicelulares, e existem diversos tipos de protozoários, só que tem aquele que é mais perigoso, que são os flagelados, tá? Os que têm flagelo, tá? São os homostigóforos. E tem várias doenças que protozoários podem passar, tá? Doença de chagas, doença de sono, são doenças que são bem conhecidas, que o protozoário acaba aí passando, tá? A malária também é doença de protozoário, e de repente você estudar aí o ciclo da doença de chagas, é importante, tá? A doença de chagas, que é uma doença que tem um vetor, que é o barbeiro, tá? E o triponossoma está lá dentro do barbeiro, e acaba sendo eliminado aí quando o barbeiro defeca, tá? Então é importante estar atento aí a protozoários. E ainda sobre protozoários, tem a maré vermelha, né? Um fenômeno bem conhecido, no caso da maré vermelha, não é que seja o protozoário em si, tá? São protistas, né? São algas dinoflageladas, pirrófitas, tá? Que acabam aí justamente por conta de uma quebra da sinergia ambiental. Pode acontecer de forma natural esse fenômeno, mas o aquecimento da água também pode proporcionar aí o aumento da população de algas dinoflageladas, e elas liberam toxinas, e essas toxinas aí acabam prejudicando o desenvolvimento de alguns organismos, tá? Uma relação do tipo antibiose, tá? Então, amensalismo, né? Que acaba aí inibindo o desenvolvimento de alguns organismos, matando eles, beleza? Lembrando que nem toda maré vermelha é vermelha, tá? Tem maré vermelha de todos, tem maré desse tipo, de todo e qualquer tipo de cor, e de repente você pode ver uma questão falando de algum fenômeno de maré vermelha que aconteceu em alguma parte do mundo, e te pergunte algo sobre ela, tá? Com relação a vegetais, já caiu questão de fisiologia vegetal, e coloquei aqui hormônios, né? De repente pode ser que possa cair alguma questão sobre hormônios, tem diversos tipos de hormônios vegetais, um bem conhecido é o gás etileno, tá? Que é bem conhecido mesmo, esse hormônio pode cair, que é um hormônio aí que proporciona o amadurecimento do fruto. Lembrando que fruto vem do ovário, e a semente vem do óvulo, tá? Quando a gente fala de pseudofruto, é porque esse fruto não veio do ovário. Maçã é um pseudofruto, por quê? Porque não veio do ovário. Morango é um pseudofruto, por quê? Porque não veio do ovário. Caju é um pseudofruto, por quê? Porque não veio do ovário. Então, o fruto é um órgão da planta que protege a semente de vegetais do tipo angiosperma. E esse fruto, ele amadurece graças a hormônios. Um deles é o gás etileno. Mas existem vários tipos de hormônios que são conhecidos, como o ácido abcísico, que é um hormônio aí que, quando o vegetal está em condições totalmente extremas, ele acaba aí inibindo o seu desenvolvimento, e o ácido abcísico, ele faz parte disso. Tá? E tem diversos outros que possam cair, mas eu creio que o gás etileno é o que eu estou colocando mais fé, tá? Com relação à cadeia alimentar, a gente está vendo aí diversos tipos de canibalismo acontecendo no reino animal. Urso polar comendo seus filhotes, justamente porque está faltando comida por conta do aquecimento global. Canibalismo, um tipo de relação intraespecífica, porque acontece entre a mesma espécie. E desarmônica. Relação desarmônica é quando um sai ganhando e o outro sai perdendo, tá? Então, na relação desarmônica, alguém está saindo perdendo. Então, de repente, você possa encontrar uma questão ligada a esse contexto, colocando cadeia alimentar junto com relações ecológicas. Na cadeia alimentar, os produtores são os vegetais, tá? Na cadeia alimentar aquática, os produtores são as algas, e o produtor, ele produz o carboidrato, tá? É carboidrato, a matéria orgânica é carboidrato, que é rica em glicose, é claro, tem glicose, né? Glicose é carboidrato. E o produtor, ele acaba servindo de alimento para o consumidor primário, que pode ser um animal herbívoro, ou pode ser um animal onívero, tá? Porque come vegetal e come animal, tá? Come carne também. E a quantidade de energia, ela vai diminuindo de nível a nível em uma cadeia alimentar. Isso porque o organismo, quando se alimenta, ele já gasta, já começa a gastar energia. Então, tem esse contrabalanço aí, tá? Então, uma cadeia alimentar não pode ser muito grande. Outra coisa, tá? Se um organismo, ele é colocado dentro de um bioma, ou dentro de um ecossistema que ele não faz parte dele, ele acaba sendo uma espécie invasora, ele pode competir pelo mesmo tipo de alimento, tá? E acabar comprometendo a vida das espécies nativas. Importante, quebrando aí a cadeia alimentar. Então, de repente, possa cair uma questão que envolva isso. Um tipo de espécie acabou entrando dentro de um ecossistema, o homem acabou transportando e competiu com outra espécie. Então, você acaba analisando o contexto dessa questão e interpretando e marcando a opção correta, tá? Então, na cadeia alimentar, todo mundo aqui morre, né? E os decompositores, que são fungos e bactérias, acabam aí renovando o que sobrou da matéria, tá? Então, cadeia alimentar pode cair, como também pode cair ciclos biogeoquímicos, né? A gente tá falando de aquecimento global e não tem como não falar da questão do dióxido de carbono. Os vegetais, eles fixam o dióxido de carbono pra poder fazer o processo de fotossíntese. Lembrando que o dióxido de carbono é fixado pelo vegetal na segunda etapa do processo de fotossíntese e, graças a isso, a Terra, ela possui uma temperatura boa pra se viver. Porque os vegetais, eles controlam a quantidade de dióxido de carbono. Então, se tem muito vegetal, é importante porque os vegetais irão assimilar esse dióxido de carbono. Quando tem muito dióxido de carbono, fica muito quente. O dióxido de carbono é um gás que retém aí o calor em nosso planeta, tá? Então, temos aí o que nós chamamos de medidas mitigatórias, que é quando um cara, ele destrói uma mata pra poder fazer alguma coisa, mas está plantando o dobro do que ele desmatou em outro lugar. Então, existem aí diversas medidas mitigatórias. Então, quanto menos vegetal, mais quente fica. Vegetal é importante tanto pra cadeia alimentar, como também pra fixar dióxido de carbono. Lembrando que esse dióxido de carbono é fixado na segunda etapa do processo de fotossíntese, na etapa fotoindependente, e é na primeira etapa da fotossíntese que acontece a liberação de oxigênio, tá? Que ocorre por meio da fotólise da água, ou seja, a luz acaba contribuindo aí pra quebrar a molécula de água. Então, o oxigênio que você respira, que as plantas liberam, é proveniente aí da fotólise da água. Então, tem esse ciclo. Os animais liberam dióxido de carbono e consomem oxigênio. Só que o vegetal, ele também consome oxigênio, tá? Vegetal, ele é aeróbio. Então, esse mesmo oxigênio que ele libera, tá? Ele também consome, tá? Porque ele precisa de oxigênio pra poder produzir a sua energia, o ATP. O ATP, ele é produzido graças ao carboidrato, né? Que vai proporcionar aí o hidrogênio, que é importante pra cadeia respiratória. Mas a fosforilação que acontece na cadeia respiratória, ela ocorre e, por meio disso, o oxigênio acaba se ligando ao hidrogênio, formando molécula de água durante a respiração celular. Não confundam respiração celular com fotossíntese. Fotossíntese é o processo de produção de carboidrato. Respiração celular é o processo de consumo do carboidrato, tá? Um outro ciclo bem famoso é o ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio é um dos gases mais abundantes. Entretanto, nós não temos a capacidade de assimilar o nitrogênio. E ele é importante porque ele é um componente das proteínas, tá? Formando lá o grupo amina das proteínas. Então, é necessário que ele tenha no nosso corpo, né? E ele entra através da nossa alimentação. Então, quando você come, você acaba pegando aí os aminoácidos da sua alimentação e produzindo as suas proteínas. E esse nitrogênio, ele é assimilado... Alguns vegetais conseguem assimilar diretamente o nitrogênio, mas a grande maioria dos vegetais necessitam de uma relação de simbiose com bactérias que vivem em suas raízes, tá? E acabam aí fixando o nitrogênio atmosférico. As bactérias nitrificantes. Temos a bactéria risóbion, que faz essa assimilação de nitrogênio. Mas tem a nitrosomona e a nitrobacter, que convertem aí o nitrogênio gasoso em nitrato. E o nitrato acaba sendo assimilado pelas plantas. Como também o nitrogênio pode voltar para a atmosféria através de forma gasosa, o nitrato se tornando de novo nitrógeno atmosférico por meio das bactérias pseudomonas. Então, o solo está fértil quando tem essas bactérias. Então, é importante estar atento a elas. Com relação à quebra da sinergia ambiental, então, pode cair algum problema ambiental, tá? A gente tem aí tanto o aquecimento global, que é um problema ambiental, só que nós temos diversos outros problemas ambientais, a questão do lixo, tá? A questão das políticas verdes, né? Que acabam aí zelando pela sustentabilidade, sustentabilidade que é aquele tipo de desenvolvimento que não compromete o acesso aos recursos naturais da população futura. E pode acabar de você encontrar uma questão sobre lixo e te pedindo aí pra falar algum impacto do lixo. Então, cara, tu sabe, né? Lixo, nossa, por dia várias e várias pessoas produzem muito e muito lixo. E muito desse lixo é plástico. E o plástico pode ir para os oceanos, comprometendo aí a vida de ambientes, de ecossistemas aquáticos. Então, é bem comum a gente ver aí, né, no último ano, canudinhos, máscaras e uma diversidade de materiais que o homem acabou produzindo, né, virando lixo, tá? Vários produtos, eles, eletrônicos principalmente, eles têm a obsolescência, a obsolescência programada, que é quando aquele equipamento, ele já tem uma duração de vida específica e vira lixo no final. Então, é bom você estar atento a uma visão crítica ligada à questão de lixo, tá? Biomas, tá? Pode cair algum bioma. Lembrando que bioma, bioma, cara, bioma é um conjunto de ecossistemas. Eu posso chamar bioma de ecossistema, de conjunto de ecossistema e por aí vai. Bioma é onde você tá, tá? Eu tô aqui no Ceará, então aqui no Ceará tem vegetais específicos, tem um clima específico. Então, onde você tá, dependendo do lugar que vocês têm, o seu bioma pode ser diferente do meu. Eu tô aqui no Ceará, então o bioma que prevalece aqui na minha região aqui no Ceará é a Caatinga. Mas pode encontrar aqui na minha região, Mata Atlântica, Cerrado, beleza? Não é interessante destacar que em todos os biomas você pode encontrar vestígios de outros biomas, tá? Bioma da floresta amazônica é um dos mais bem cotados pra cair, mas eu não acredito que ele possa cair. Pode cair, de repente, Cerrado, falando de queimada, que tem vegetais que são adaptados ao fogo. Pode cair, Catinga, falando da característica da raiz de vegetais, que são vegetais que têm raízes longas pra poder atingir o lençol freático, tá? Então é interessante você rever aí alguma característica dos biomas como Cerrado e Catinga e também Mangue, tá? Mangue já caiu, mas é bom também você tá atento a isso. Com relação à biotecnologia que envolve DNA, de repente você possa ver alguma questão que envolva a alteração do material genético por meio de técnicas, tá? A gente falou muito aí acerca do PCR, né? O que é o PCR? Na verdade, o PCR não vai alterar o material genético. O PCR é uma técnica de ampliar o DNA daquela amostra. Então o PCR acaba ampliando o DNA daquela amostra pra poder o pesquisador fazer análise sobre aquilo, tá? Então o PCR foi bem conhecido, se popularizou nesses últimos anos justamente por conta do teste, né? O teste de tal doença é por meio do PCR. Então o PCR é uma técnica de ampliar o tamanho do material genético, tá? Tanto de DNA como RNA. E, gente, isso tá ligado a questões de tecnologia, né? Só que ao que compete biotecnologia propriamente dita, bio vem de vida, tá? Então a gente vê aí diversos organismos geneticamente modificados, que no caso é quando acontece uma alteração do material genético do organismo, e ele passa de repente a produzir uma proteína que até então ele não produzia. Então pode-se adicionar um gene, pode-se remover um gene, pode-se mapear todo o genoma de um organismo. Só que a biotecnologia, ela está em nossa vida, tá? Fungos que são utilizados para a produção de algum tipo de coisa, cara, é biotecnologia, tá? A questão de produção de iogurte, tudo isso que utiliza propriedades de organismos para fins humanos é biotecnologia, tá? Então, às vezes ficar preso só a questão de modificação do material genético, essas questõezinhas passam desapercebidas, tá? A biotecnologia do seu dia-a-dia, então se você reparar aí na sua casa tem muita coisa que é proveniente da biotecnologia, tá? E sobre genética, eu não penso que possa cair alguma questão sobre doença genética, posso estar enganado, mas de repente uma questão sobre sistema ABO possa cair, tá? Falar aí sobre a questão de quem doa para quem, lembrando que positivo recebe de positivo e recebe de negativo, em se tratando de fator RH e negativo só recebe de negativo, tá? Então, A doa para A, recebe de A, B doa para B, recebe de B, O doa para O, recebe de O, AB doa para AB e recebe de AB, mas temos aí algumas exceções, tá? Como, por exemplo, o sangue AB pode receber sangue de A, pode receber sangue de B, pode receber sangue de O, e o sangue O pode doar para todo mundo, aí você coloca só a regrazinha do positivo e negativo, se é positivo, ele pode receber de positivo e negativo, se é negativo, ele só pode receber de negativo, então você pode de repente ver alguma questão que envolva campanha de sangue, tá? E cai aí o sistema BO. Gente, essa é a minha aposta, eu posso estar 100% errado, mas também posso estar 100% certo. Meu foco aqui foi te ajudar, tá? Compartilha esse vídeo aí para seus coleguinhas, e eu fui bem objetivo, sem muito lenga-lenga, deixa teu comentário aí do que é que você acha que pode cair, um forte abraço, boa sorte, e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau! Tchau!